Ter a pele jovem e bonita é o sonho de muitos que já atingiram uma certa idade. Se esse é seu desejo, então você está no lugar certo. Essa receita contém substâncias clareadoras e rejuvenescedora. Controla o envelhecimento, estimula o colágeno e promove o rejuvenescimento em poucas aplicações. Se você gosta de dicas naturais e se interessou por essa fórmula, então não se esqueça de deixar um like no vídeo. E se ainda não se inscreveu, inscreva-se para receber todos os vídeos novos do canal. Vem comigo para o passo a passo dessa excelente dica para rejuvenescer a pele. Vamos usar nessa fórmula o creme Nivea. O creme Nivea ajuda a firmar a pele flácida, promove limpeza profunda, ajuda a clarear a pele e proteger a pele das rugas. Isso é possível porque ela forma uma camada protetora sobre a pele, mantendo a pele todo o tempo hidratada, macia e mais jovem. Vamos usar uma colher de café do creme Nivea. O próximo ingrediente que vamos usar aqui vai ser a pomada Panthenol. O Panthenol é um derivado da vitamina B5, também conhecido como provitamina B5. Essa substância é conhecida por possuir alto poder hidratante e promover o efeito revitalizador, clareador e diminui também consideravelmente as rugas existentes. Vamos usar somente uma colher de café da pomada Panthenol. Misture bem os ingredientes. Depois de lavar e secar bem o rosto à noite antes de dormir, espalhe esse produto em toda a pele. Deixe a pele absorver esse produto naturalmente. Pode dormir com a receita. No dia seguinte, quando você acordar, é só lavar bem o local para eliminar todo o produto da pele. E é preciso repetir esse procedimento somente 3 vezes na semana. E desde a primeira semana, você vai ter um efeito magnífico, um super rejuvenescimento da sua pele. Espero muito, amigos, que você tenha gostado dessa dica de hoje. Se você gostou, já deixe um joinha no vídeo para ajudar na divulgação. Comente aqui abaixo. Seu comentário é muito importante. É somente através do seu comentário é que eu sei que você esteve aqui assistindo o vídeo. E se você é novo no canal, eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui nesse canal tem vídeo todos os dias. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.